Global Zoo Galaxy Retina Desculpa moço mas já faz um tempo em que eu quero te conhecer Pois eu não aguento, é tanto tormento mas eu tenho que te dizer Teu andar me provoca, teu olhar deixa louca Com água na boca, tão louca, tão louca Sou filha alheia, me deste tarea na beira da praia Meu homem aranha, caí na tua teia, deixa ser tão boa Não pareces real, és tão perfeito Isso não é normal, é como eu te quero Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Amore, deixa-te levar daqui Adore, nunca mais eu vou sentir Por favor, é Não consigo dormir Teu feitiçoe, ele não é daqui Sou filha alheia, me deste tarea na beira da praia Meu homem aranha, caí na tua teia, deixa ser tão boa Não pareces real, és tão perfeito Isso não é normal, é como eu te quero Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Deixa-te levar, deixa-te provar Confia em mim, acredita em mim Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Então não tenhas medo, só quero-te a ti Deixa-te levar, bebê, confia em mim Deixa-te levar, bebê, confia em mim